Nós temos aqui, pessoal, na parte elétrica da nossa máquina, uma fonte. E essa fonte é uma fonte comum, muito parecida com fontes de computadores ou algo do tipo. Essa fontezinha aqui é uma fonte de 350 watts e ela tem a característica ou de 12 volts ou de 24 volts. Que a grande maioria das máquinas agora já estão vindo com fontes 24 volts. Só que o que acontece? Se você estiver utilizando uma fonte de 24 volts, tudo na sua máquina é 24 volts também. É que nem acontece na nossa casa. Ah, eu tenho um chuveiro 110 volts e aí na outra casa eu tenho um chuveiro 220 volts. Eu não posso ligar um 220 no 110 nem um 110 no 220, porque senão ele não vai ter a eficiência correta. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos ter, por exemplo, a parte aqui do bico, o nosso cartuchinho, você tem cartuchos 12 volts e tem cartuchos 24 volts. A gente precisa saber, a primeira coisa é qual a fonte que está na sua máquina. Qual é o padrão que é utilizado na sua máquina. Essa máquina é uma fonte de 12 volts que vai converter o valor lá da tomada, que pode ser 110 volts ou 220, essa daqui vai converter ou para 12 volts ou para 24 volts. Isso daí é uma informação muito importante para depois, caso você precise fazer uma manutenção na sua máquina e precise comprar algum componente. Então, fica ligado aí, geralmente na sua impressora, na sua fonte, ela tem a especificação dela. No meu caso aqui, eu teria que desmontar ela porque ela fica escondida, o cartãozinho fica escondido, a tarjetinha, ela não está aqui de cara para a gente dar uma olhada. Bom, nesse caso aqui, nós temos o que mais? Então, nós já falamos da fonte, que é muito importante que vocês adquiram a fonte correta. Vocês vão perceber que na fonte tem uma ventoinha. Essa ventoinha é o que refrigera toda a parte elétrica e eletrônica da sua fonte. Se essa ventoinha parar de funcionar, porque ela pode parar de funcionar, você não precisa trocar a fonte inteira, mas você vai precisar abrir e fazer a substituição da ventoinha. Tirar ela, muitas vezes a gente tem que limpar. Bom, aqui atrás ainda nós temos, na fonte, nós temos uma chavinha 110 ou 220 volts. O que seria essa chavinha? Essa chavinha, pessoal, é quando você tem a tomada sua 110 ou 220 volts. Aqui é o normal de um equipamento qualquer. Se a sua área, a sua região, a sua casa for 220 volts, você joga ela para 220. Se for 110, você põe 110. Se você inverter, é óbvio, você vai queimar o seu equipamento.